Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Entrei em contato com os balões da pisadinha e eles me falaram o que é que tá acontecendo e se eles são contra ou não os balões da pisadinha. Eu vou mostrar isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Pois é, minha rapaziada, essa treta aí parece que dessa vez vai chegar ao fim. Eu acho que só resta aí é os balões da pisadinha aceitar ou os balões da pisadinha tentar entrar em acordo com eles. É que eu entrei em contato com o tecladista dos balões da pisadinha e ele me falou o que é que tá acontecendo e se ele é contra ou não aos balões da pisadinha. Mas eu vou explicar pra vocês logo essa treta do início que é pra vocês entenderem. Eu sei que algum de vocês já sabe o início e o fim da treta até agora mas tem outras pessoas que não conhecem, então eu vou explicar pra vocês. Então gente, o que tá acontecendo é que o vocalista dos balões da pisadinha resolveu expor uma série de conversas em seu Facebook falando que tinha alguém ligado aos balões da pisadinha e que estava ameaçando eles e falando que ia queimar o ônibus e tentando atrapalhar alguns shows dele e emitindo notas falsas falando que os balões da pisadinha tinha acabado e assim, estava falando que a banda dos balões da pisadinha era falso. Isso tudo o vocalista dos balões da pisadinha deixou lá em seu perfil oficial no Facebook e também no Instagram. Eu vou deixar o link dessa treta aqui na descrição e também eu posso estar deixando o link no primeiro comentário pra vocês irem lá e poderem entender. Eu também ontem deixei um vídeo explicando isso tudo aqui no canal se você não viu, é só pesquisar aqui no canal que você vai entender tudo. Aí eu também tenho contato com os balões da pisadinha e eles me afirmaram a mesma coisa que tinha alguém ligado aos balões da pisadinha que estava falando que eles eram a banda falsa e que estava tentando atrapalhar os shows dele em geral. Essa treta gerou, gerou, gerou. Como eu falei pra vocês, entrei em contato com os balões da pisadinha eles me explicaram a parte dele. Aí quando deu hoje, eu entrei em contato com o tecladista dos balões da pisadinha e perguntei a ele sobre o ocorrido e ele me explicou tudo e eu vou explicar aqui agora pra vocês. Mesmo perguntei o que estava acontecendo e falou Cara, primeiramente, nem sei quem é esse Silvinho. Silvinho, gente, era o cara que os balões da pisadinha estavam acusando, falando que esse tal de Silvinho era ligado com os balões da pisadinha que estavam tentando acabar ele. Então ele falou Cara, primeiramente, nem sei quem é esse Silvinho. Ele não tem nenhum vínculo com a banda. Ou seja, quando os balões da pisadinha estavam falando que o Silvinho era ligado aos balões da pisadinha ele falou que esse cara não tem nenhum vínculo com a banda dele. Depois eles falaram pra mim Nós não temos tempo nem pra falar com nossa família direito porque estamos produzindo nosso DVD. Imagine pra estar se preocupando com os balões da pisadinha. Por mim, eles tocam onde eles quiserem. Não tenho nada contra eles. Ou seja, gente, por parte dos balões da pisadinha essa treta já chegou ao fim. Agora o que nos resta é saber se os balões da pisadinha também estão aceitando isso porque como o tecladista dos balões da pisadinha deixou bem claro que eles não tem nada contra os balões da pisadinha se por ele eles faz show onde quiser cabe os contratantes contratar ou não. Então, gente, foi isso aí que aconteceu. Eu espero que vocês tenham tirado suas conclusões e comentem aqui embaixo. Lembrando a todos vocês, vou logo deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra os balões da pisadinha muito menos aos barões da pisadinha. Esse canal é um canal que deixa você informado. E se você quiser estar informado de tudo que acontece no mundo da música do Arrocha, da Rochadeira, algumas notícias de forró como eu trouxe hoje que é do Piseiro é só se inscrever e ativar as notificações porque aqui você vai ficar sabendo de tudo. Eu estou cobrindo esse caso aí dos barões da pisadinha desde que a polêmica surgiu eu estou aqui informando vocês. Então, se você gostou desse vídeo é só deixar o like e se inscrever no canal caso os balões da pisadinha queiram falar mais alguma coisa eu vou trazer aqui para o canal porque assim, cara, querendo ou não quem fica triste com isso e quem perde somos nós fãs porque são duas super bandas e essa treta assim eu acho que não tem precisão disso começar e eu acho que praticamente já acabou como os balões da pisadinha que falou que eles não tem nada contra os balões da pisadinha se por eles, eles faz show onde quiser. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui eu espero vocês no outro vídeo se você gostou desse, como eu falei, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações que é para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal eu sempre estou postando o vídeo às 12 e às 18 horas então, para você não perder nada é só se inscrever e ativar o sininho de notificações um abraço e até o próximo!